Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Edvano, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, e o vídeo de hoje eu vou falar sobre essa linda planta que se chama Líria da Paz. Então, bora lá! Olha só que coisa mais linda, que folhas mais delicadas e bonitas. Elas têm folhas bem grandes e as minhas estão bem brilhosas, olha só. E está com botõezinhos para abrir flores, e tem esse daqui já quase totalmente aberto, olha só. Que coisa mais linda. Líria da Paz não requer muitos cuidados não, ele gosta de ficar na sombra ou se não dentro de casa. Eu já estive dentro de casa, mas agora não tenho mais, que era até esse vaso que está aqui mesmo, que eu estou mostrando para vocês. Aí eu resolvi tirar de lá e deixar um pouco aqui para ficar pegando bastante claridade, olha só como ele ficou melhor. Olha só, eu estou gostando bastante da tonalidade que ela está agora. Ela gosta de água, mas não solo encharcado, porque senão a planta acaba morrendo. Mas ela gosta de, assim, de água que a gente põe e escoa, porque senão pode apodrecer as raízes. Aí eu molho sempre, e sempre tem que ficar tirando esse suportezinho aqui, que sempre entra água. Eu tenho que ficar tirando para poder não ficar muito molhado. Mas ele gosta bastante de água, principalmente no verão, que tem que estar molhando bastante. Aí, assim, eu molho, e às vezes eu pego um borrifador e borrifo água nas folhas, porque a planta respira pela folha, e eu sempre gosto de estar colocando, de estar borrifando água nelas. Dá um certo trabalho, mas eu gosto bastante, porque para mim é uma terapia. Mexer com planta é de tudo que eu mais gosto é mexer com planta. Aí eu borrifo folhinhas por folhinhas, porque a folhinha não pode estar, tipo assim, com poeira. Porque se ela estiver com poeira, ela não vai respirar, sendo que ela respira pela folha. Por isso que as folhinhas delas têm que estar sempre assim, ó, bem limpinha e bem brilhosa. Porque senão, como ela vai respirar, cheia de sujeira nas folhas. E olha só como as folhas da minha estão bonitas. Essa daqui é um botãozinho que vai começar a abrir. E aqui em cima já tem outro. Olha só que coisa mais linda. Tive que virar a folha, porque estava o lado ao contrário. No caso, como estava, estava para trás. Agora eu virei o vasinho para a folha ficar para o meu lado. Olha só que coisa mais linda. Olha só, pessoal. Isso daqui é a flor. Essa parte branquinha aqui não é a flor. É uma folha modificada. Olha só que coisa mais linda. Fica muito, muito bonita. Ela é se chamada de bráctea. Olha só. Como eu faço a poda do meu Lírio da Paz? Eu sempre faço a poda dele quando eu vejo que essas folhinhas aqui estão ficando velhas, secas. Aí eu pego e corto bem aqui assim, ó. Bem pertinho mesmo. E a parte das flores, quando as flores estão ficando velhas, ela vai ficando verde. Aí também tem que ser cortado bem aqui embaixo. Bem na haste mesmo. Olha aqui. A haste começa aqui. Então tem que ser bem cortada aqui. Mas isso é quando ela estiver ficando verde e já estiver ficando secando. Porque aí ela já está ficando velha. Aí já tem que cortar para poder estimular novas flores. Olha só que coisa mais linda. É sempre bom deixar o Lírio em lugares que, tipo assim, quando vai a uma visita na sua casa, que a pessoa passe perto. Tipo assim, na porta da casa é uma boa dica. Porque o Lírio da paz, ele sente as vibrações, tipo assim, forças negativas, ele sente. Aí ele começa a murchar. Quer dizer que tem pessoas que entram na sua casa que tem forças muito perigosas, que não são forças do bem. Não é em todas as pessoas que acreditam nisso, mas eu acredito. Tipo assim, quando alguém vai na sua casa que a planta fica toda murcha, sinal que a pessoa está levando negatividade e pensamentos ruins para o seu lar. Eu vou mostrar para vocês mais dois que eu tenho aqui. Olhem só, pessoal. Eu não sei se está vendo para vocês verem, mas essa folha aqui, ó, está bem verdinha. Mas só que ela já está começando a ficar velha, olha só. Aí assim que ela estiver mais velhinha, eu vou cortar ela para poder motivar novos bruxos. Aqui está até com uma haste floral, como vocês podem ver. Mas está bem fechadinha ainda, não começou a abrir. Olha só. Olha só que coisa mais linda. Para elas ficarem mais bonitas e mais viçosas e começar a florir mais rápido, não pode acontecer isso aqui. Isso aqui eu deixei para mostrar para vocês. Mas depois eu vou fazer o replante dele. Olha só. Quando tem muitos brotinhos assim, ó, ele demora um pouco mais para crescer. Porque aqui tem muitas brotações novas. No caso, esses brotinhos aqui tem que ser replantados em outro lugar. E ele, pessoal, é plantado através de toceira. Você tira um galho com raízes e vai plantando. Tipo assim, ó, tira essa mudinha aqui e planta. Tira essa mudinha aqui e planta. Que aí estimula. Ela vai ficar mais bonita, vai ficar mais viçosa. Ela vai crescer mais rápido. Aqui, eu só deixei essa daqui para mostrar para vocês como ela fica. Porque se ela continuar assim, olha só, tem folhas bem grandes e também tem folhas bem pequenas. No caso, essa daqui tem que fazer a separação para toceira e plantar em outro vaso. Mas olha só como está bonito. Eu vou esperar a floração dele. Aí, eu vou transplantar para outro vaso. Porque aí vai crescer mais bonito e vai se desenvolver melhor. Porque aqui tem bastante mudinhas aqui embaixo. Olha só a diferença que tem esse aqui para aquele outro. Esse daqui está bem com as folhas bem mais desenvolvidas. E está com uma haste floral. Olha só. Olha só como está as folhas desse. E esse daqui não tem tantas mudinhas. Olha só. No fundo, não. Tem bem poucas. Isso daqui, pessoal, é tijolo triturado que eu trituro e coloco para poder... Além de enfeitar o vasinho, para poder não ficar pingando água igual... Tipo aqui, ó. Que a água pinga e escoa para fora do vaso. Existe e estraga um pouco o vaso. Aí, eu coloco sempre isso aqui. A terra não sair. E olha só como fica. Fica bem bonito. Olha só que coisa mais linda. Olha o vasinho. Esse vasinho foi eu mesma que fiz. Olha só como está bonito. Olha só, pessoal. A paisagem que eu vejo daqui. Que coisa mais linda. Graças a Deus eu tenho uma vista bem abençoada. Cheio de montanhas. E olha só que paisagem mais bonita. E eu vou ficando por aqui. Deixando vocês com essa paisagem incrível. Com bastante árvores. Olha só, bastante verde. Que é isso que eu gosto. E é isso que eu amo ver. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. E tchau. Tchau. E aí E aí